A Rádio Comunitária Café de Armeira não pode transmitir informação durante 24 horas devido ao custo da eletricidade. O assunto foi apresentado pelo gestor da Rádio Comunitária Café de Armeira, Bento Martins, durante a reunião com o Secretário de Estado para a Comunicação Social. Segundo Bento Martins, a Rádio Comunitária não se pode transmitir informação durante 24 horas devido ao custo da eletricidade. Por isso, o estabelecimento da Rádio decidiu diminuir a transmissão para 12 horas, pede também ao que promova a formação para jornalistas das Rádios Comunitárias. Questionado sobre o assunto, o Secretário de Estado para a Comunicação Social, Marício Acara, disse coordenar com a IDTL para solucionar o problema. Relativamente às infraestruturas e equipamentos, o governante promete cooperar com os parceiros para apoiar as Rádios Comunitárias. Marício Acara, pede aos jornalistas que trabalham em parcialidade, independente e profissionalidade, segundo a ética do jornalismo, para fornecer informações de forma credíveis. Zona Monteiro, R.T.L.